Foto amadora, com o celular, nada disso. Goste também no momento e venha para o seu de Maria Ortiz fazer sua foto virar um sucesso. A família Kids Life deseja a todos seus clientes um Feliz Natal e um Próximo Anovo. Aqui na Kids Life tem todas as novidades. Os brincantes mais incríveis que você imaginar. Aqui na Kids Life é demais! Eu sou Lidiane e estamos aqui na Deluxe Pet e no Shopping Mandacaru. Estamos com promoção na escova de ouro marroquino para o seu bichinho, a partir de R$ 39,90. Toda a equipe Deluxe Pet deseja a amigos, clientes e parceiros e a você um Feliz Natal e um Próspero Anovo. E aí galera! Queria desejar um Feliz Natal para vocês, um ótimo Anovo. Sou o Igor aqui da Micro Shopping. Faço recargo de cartucho, manutenção de computador e impressora. Queria agradecer a todos os meus clientes e meus amigos por toda a força que vocês me deram. Um abraço! É isso aí galera! O pessoal da Tatuí que veio desejar a todos um bom final de ano, ótimas festas a todos. Cuidado com o volante, bebida na direção, não combina. É isso aí! Vamos começar o ano de tatuagem nova, púrcio novo, pé direito, hein galera! Isso mesmo! Feliz Natal, próspero Anovo. E para você que não conhece a Tatuí que ainda, dê um pulinho aqui no Shopping Mandacaru do Bolivar. Venha conhecer o pessoal aqui, dê um pulinho aqui. Obrigado, valeu! Nós da Maná Panificadora desejamos a todos os clientes e amigos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Lembramos que estamos localizados na Avenida das Palmeiras, 838 Parque das Palmeiras, com o telefone 3034 5509. Casa do Games, venda de consoles, acessórios e jogos. Assistência técnica própria, especializada em todos os videogames. Desejam a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Casa do Games, Shopping Mandacaru Boulevard. Olá, eu sou o Sérgio Luiz Líbeo, da Demilar Consórcio de Imóveis. E venho desejar a todos aí um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Espero que o ano de 2011 tenha sido maravilhoso para todo mundo, com muita alegria, com muita paz. E que 2012 seja muito melhor ainda. Creme Antidade. Estou investindo no futuro. Investir na Saúde no Bolso é sempre um bom negócio, por isso eu sou cliente do Consórcio de Imóveis Ademilar. São parcelas mensais que eu escolho de acordo com o imóvel que eu quero. E quando contemplada, alugo e garanto uma boa renda. Aí, com o dinheiro do aluguel, eu escolho. Pago as parcelas restantes ou compro uma nova cota. É a maneira mais segura e garantida de formar um patrimônio. E de ter uma pele incrível.